E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui direto hoje aqui do escritório da SMA, o novo escritório aqui, e eu vou falar com o meu amigo aqui, Bruno. Tudo bom, Bruno? Tudo bom. Como é que você está? Bem, eu sei. Beleza. Fiozinho de São Paulo? É, hoje deu um escritório. Bom, Bruno, é o seguinte, vamos falar de segurança e equipamentos fotovoltaicos. Quando a gente fala de segurança, a SMA, ela leva isso muito a sério. E ela já tem desenvolvido várias pesquisas sobre essa categoria segurança dentro dos inversores no mundo inteiro. E aqui no Brasil, não é diferente. Nossa linha de produto conta com uma segurança completa nos inversores da SMA. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeito. É isso, Ricardo. Com relação à segurança, a SMA vem há mais de 10 anos pioneira nesses sistemas de segurança com relação à arco elétrico, como no desenvolvimento dos inversores que foram para os Estados Unidos, primeiramente, e tem trazido isso para toda a linha no Brasil também. Então, alguns inversores estão sendo atualizados através de software, outros através de hardware, mas a ideia é que todos os inversores, até o final desse ano, começo do ano que vem, já estejam prontos para trabalhar com o sistema de segurança com arco elétrico. E, através das nossas pesquisas, é o principal causador, é a principal causa, né, de... De problemas em sistemas de segurança. É a ignição, o ponto principal do problema, para o consumidor que está assistindo esse vídeo. O mercado norte-americano, eu estive lá agora há pouco, e lá realmente é muito fechado o mercado, assim, para algumas marcas. Por quê? Lá foi o primeiro que criou normas, o primeiro que teve problemas com essa categoria de segurança ali, instalações, porque pode ter um... Qual que é o pior dos casos? É um incêndio e perder tudo aquilo ali, colocar em risco a edificação. E, para que isso não aconteça, o que você falou, o ponto principal de entrada é a questão da ignição ali, de um arco, que pode ocorrer ou por um sistema mal instalado, ou ele pode também ocorrer com o tempo, com um roedor, por exemplo, roendo um cabo, né, então pode ser uma causa desconhecida, fora da responsabilidade do integrador. Por isso que é bom ele se segurar de uma qualidade de um equipamento que ele pode confiar. Perfeito. É, pelas nossas pesquisas, o que a gente tem identificado com relação às principais causas, né, de um incêndio, exatamente o que você falou. Em primeiro lugar, seria má instalação, ou efeitos que podem acontecer na instalação. Segundo lugar, seria a especificação ou projeto elétrico, então projetar cabos ou conectores que não sejam compatíveis um com o outro, e isso pode acarretar incêndios. E em terceiro lugar, seria a falha de equipamentos, né, então a falha de equipamentos vem por último, mas ainda é presente, por isso que a SMA preza tanto a qualidade dos seus equipamentos, pra que a gente não aumente nessa questão. Essa probabilidade de riscos causados pelo equipamento. Pelo equipamento, exato. E com relação às outras causas, né, principalmente a parte de conexões, o sistema que a SMA tá trazendo para o Brasil é diferente do sistema que tá sendo trazido para os Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos existem alguns requisitos normativos que requerem mais dispositivos e alguns requisitos de segurança que não fazem sentido, talvez, para o mercado brasileiro ainda. Então, o que a gente tem trazido é aumentar a segurança do sistema, sem aumentar a quantidade de dispositivos ou de conexões elétricas de um sistema fotovoltaico, pode levar ao incêndio, né, o incêndio seria o pior dos casos, é a última coisa. Mas isso você ataca antes, né. Vamos acalmar o consumidor que, assim, não é que vai acontecer, isso é muito raro acontecer em uma situação, né, muito raro, mas pode acontecer? Pode. Então as empresas se preparam pra isso, né, então a SMA criou um sistema de segurança que eu queria que você falasse pro consumidor que tipo de sistema é esse hoje que tem dentro dos inversores que prevê esse tipo de situação que é o arco elétrico. Isso, é o arco elétrico. O sistema que a gente chama de SMA ArcFix, é um sistema do tipo AFCI, que significa Art Fault Circuit Interruption, que seria a interrupção do circuito no acontecimento de um arco elétrico. Então a ideia não é que... Quando há um arco elétrico, alguns fenômenos físicos acontecem ali no circuito de corrente contínua. Então a gente tá falando desse tipo de dispositivo para a parte de circuito de corrente contínua. Então acontecem alguns fenômenos elétricos ali com relação à frequência que o inversor, através desse software, usando o próprio hardware que já tá no inversor, porque o inversor tem medição de corrente e tensão, já pelo próprio controle dele ele precisa ter. Então a ideia não é encarecer a solução, é com o que já existe. Ou muito pouco de adaptação de hardware, a gente conseguir fazer um software que seja confiável, consiga detectar isso antes que aconteça e evitar um ponto quente. Esse ponto quente que vai levar talvez a um possível incêndio. Então a ideia é muito antes disso. Se houver alguma coisa, algum tipo de... Ponto quente, essa fração de segundos ali identificada. Ele já corta. A gente já até cheguei a ter a oportunidade de trabalhar com esse tipo de dispositivo. Ele é bem sensível, bem sensível. O que tem hoje de inversor no mercado da SMA, certo? Ele já tá preparado com hardware, porque assim, eu vi que são duas frentes, hardware e software. O software é você consegue programar um inversor e fazer um update desse inversor pra isso. O que tá sendo vendido hoje em questão de hardware e software pela SMA já contempla essas funções. O que está instalado atualmente, alguns modelos, por exemplo, os inversores monofásicos e algumas linhas, depois a gente pode consultar e a gente deixar claro pro consumidor quais inversores a gente tá atualizando, foi identificado lá pela engenharia que apenas com uma atualização de software a gente poderia incluir essa função em inversores já instalados anteriormente. Então isso já está sendo feito de forma automática. Então tem lá no site uma página e tem algumas informações a respeito disso. Porém, em algumas linhas a gente não consegue fazer isso. Então pra algumas linhas que já estão instaladas, a gente não vai conseguir fazer essa atualização de software. Porém, esses inversores já tiveram a preparação do hardware pra ser oferecido para o mercado atualmente, já com esse tipo de solução pra sistemas residenciais e comerciais. Legal. Então, ou seja, né, olha como a importância e o peso da marca faz a diferença. A gente tá falando de uma estrutura que a marca já desenha há 10 anos pra criar uma estrutura. Então os clientes da CMA ficam bem seguros daquilo que estão, que tá dentro da sua casa, dentro do seu comércio, mas também tem a segurança da marca, da bancabilidade daquela marca. Porque assim, ah, e se houver um problema? Com quem que eu tô falando, né? Eu tava falando com alguns consumidores que em outros países tiveram esse problema. Ah, marca de baixo custo. Entrou no mercado porque era mais fácil, era mais barato e aí vendeu. Aí depois essa marca sumiu do mapa. O que que aconteceu? Quem que é o responsável por isso? É, nem só de baixo custo, né? A gente tem visto aqui também outras marcas que também tiveram um certo renome também saindo do mercado. Então a CMA também vem trazendo essa segurança. A CMA é uma empresa que tem 40 anos de energia solar. A CMA se criou como uma empresa pra energia solar. É uma empresa de eletrônica de potência, então é um fornecimento de inversores e dispositivos pra energia solar. Se criou nesse segmento e segue no segmento há mais de 40 anos. Agora com 41 anos. E aqui no Brasil também não é diferente. Os primeiros sistemas fotovoltaicos do Brasil foram os sistemas SMA, né? Então, não sei se é exatamente o primeiro, mas a gente tem contato com o pessoal das universidades. Os próprios sistemas que eles usaram pra fazer a normativa que trouxe a energia solar pro Brasil são inversores da SMA. A gente tem um inversor lá na USP que é de 1987. Nossa! E ele tá funcionando. Nunca teve problema, tá lá funcionando. É, 1997. Então a SMA tem trazido essa segurança também com relação não só à segurança da instalação, mas à segurança financeira do instalador que vai instalar a marca. Então a gente, ele sabe que ele tá instalando um equipamento de qualidade com uma empresa que tem uma bancabilidade, que tem capital aberto. Então, uma empresa que tá com 40 anos no mercado. Veja bem, e que já tem uma operação em cada mercado que ela se propõe a entrar. Então no Brasil, ela entrou no Brasil, ela tem uma equipe no Brasil que tem suporte de engenharia, tem um suporte caso você precisa de administrativo. Você consegue falar com a marca. Isso, exatamente. Então, ah, qual que é o tamanho da empresa? A empresa é gigantesca, mas ela propõe o quê? Fazer uma comunicação direta com aquele teu consumidor local pra que isso não aconteça uma falha. Ah, aconteceu isso, preciso falar com a marca. Tá lá, a marca tá no Brasil. Exato. E como a marca tem a maior força dela no mercado europeu, o que a gente traz indicativos com relação à garantia, a tempo de atendimento, todos os padrões de qualidade para o mercado europeu são trazidos também para o Brasil. Então, no Brasil a gente segue os mesmos rigorosos parâmetros de, por exemplo, um tempo de troca em garantia que se segue na Alemanha, a gente tem que seguir aqui também. Então, é uma segurança também a mais com relação a atendimento de garantia, a peças de reposição, isso também é uma coisa que a SMA vem trazendo como diferencial. A SMA não tende a trocar linha de inversor todo ano, você não vai ver um inversor que você instalar na sua casa, ele vai ser a prova de futuro, né? Depois você quer colocar um carro elétrico, você quer instalar um sistema de baterias. Cria uma compatibilidade. Cria uma compatibilidade. Até inversores de modelo que são mais antigos, de 2003, 2004, você instalar um sistema de bateria por software, ele já consegue fazer a comunicação. Então, existe também essa segurança com relação à linha de produto, né? Você não vai instalar um produto na sua casa que daqui a um ano esse produto já foi descontinuado, não tem mais peça, não conversa mais com o aplicativo. A gente sempre tenta fazer esse ambiente que... Sim. Um ecossistema seguro, confiável. Um ecossistema seguro, confiável. Então, eu posso dizer aqui para o consumidor, para a gente convidá-los a conhecer a marca que não conhece. É uma marca alemã, realmente alemã genuína, né? Mas que hoje a gente pode falar que é uma marca do mundo, né? Porque quando ela entra no país, ela entra para contribuir com uma qualidade de energia gerada, para aquele consumidor que sonha em gerar a sua própria energia, ter uma segurança. Porque é isso que a gente quer levar, né? Você está comprando o quê? Você está comprando o sonho de ser um produtor de energia. O que pode dar errado? Poxa, se você não tiver segurança, tudo pode dar errado, né? Você pode colocar em risco o seu patrimônio, que é o seu melhor bem ali, o seu maior bem, que é a sua casa. E a gente não quer que isso aconteça. Por isso que mercados maduros entendem que marcas fazem a diferença, né? Ah, mas por que eu trabalho com a SMA e não com essa marca? Por que eu trabalho com outra marca também de boa qualidade e não com essa? Por conta disso, porque essas marcas, elas trazem essa confiança para o consumidor. É isso, né, Bruno? É isso. Legal, pessoal. Então, fiquem de olho na solar.tv.br e acompanhem tudo que a gente vai trazer de novidade lá da SMA. Valeu, Bruno! Valeu! Tchau!